Para mim, hoje eu me ensinei o nosso tal, já ouvi de tudo, agora eu tô ouvindo Newton César, mas já ouvi Reginaldo Rocha, já ouvi Vandilicapu, já ouvi Gerardine, e agora eu tô aí no Newton César, né? Dar uma volta ao passado, dar aquela lembrança boa, né? De quando a gente escutava música de qualidade, e que não tinha música separada, a música da criança, do adolescente, do adulto, como é hoje, né? Naquela época era uma música só, e a criança, a mesma música que o pai e a mãe gostavam, a criança também gostava, e eu aprendi a gostar dessas músicas desde criança, e hoje eu me ensinei com vontade de escutar. Comer café agora, 10 horas da manhã, mas também depois de trabalhar 30 anos, 94 e meia da manhã, hoje eu tenho direito, né? E ouvir uma musiquinha para esquecer, algumas coisas, né? Que aparecem, algumas mágoas, né? Que todo mundo tem, e a gente esquece ouvindo música, música boa, com qualidade. E eu tô aqui, ó, minha caixinha ligada, olha ela. Eu ainda tô na cozinha, viu, gente? Eu acabei de tomar café. É aqui, ó, a caixinha aqui ligada. E a gente vem aí, de o Tom Sessa. Linda, né? Aqui a plaquinha. Aqui a plaquinha. Tem essa e tem essa outra aqui, ó, do dentro. Cadê, meu Deus? É lá em cima. É porque eu sou pequenininha. Sou pequenininha, quase não deu pra alcançar. E vamos seguindo o dia hoje, ouvindo música. Se me der vontade, daqui a pouco eu dou um pulinho. Pulinho ali na piscina. Tá quente aqui no sertão, né? Aliás, aqui nunca foi frio. Aqui nunca teve gelo, né? Aqui sempre só teve calor mesmo. Mas se mais tarde... Já, já, né? Um mais tarde que é já, já. Se me der coragem, a gente bota o biquíni e cai aqui dentro, ó. Tá limpinha. Foi feito limpeza ontem, colocada cloro e ela tá toda chamativa, né? Tá convidativa. Então, se me der coragem, já, já eu dou um pulinho por aqui. Por enquanto, eu vou seguindo, ouvindo minhas músicas, que eu gosto. Adoro minhas músicas. Ajeitando minhas plantas. Minhas palmeiras, como é linda. Eu adoro minhas plantas. Amo. Amo.